O menor de iniciais, GAS, de 17 anos, foi apreendido no município de Bequimão, localizado no estado do Maranhão. Ele chegou ao IML de Teresina às 4h30 da tarde para realizar exame de corpo de delito, trazido por policiais da delegacia do menor infrator da capital. Ele confessou que cometeu dois homicídios em Teresina. Um deles ocorreu no dia 29 de janeiro deste ano. Esse vídeo gravado por câmeras de segurança mostra a ação do menor, que ao caminhar com outra pessoa na avenida de Nucunha, mata um homem a facadas próximo ao mercado da Pissarra. Em seguida, os dois fogem. A prisão foi efetuada na cidade de Bequimão, no estado do Maranhão. E a delegacia regional de Pinheiros é que estava fazendo a custódia. E a delegacia de segurança e proteção menor foi lá para investigar outros crimes relacionados ao menor infrator. E foi identificado mais um homicídio. A polícia acredita que ele também é traficante e pode ter relação com outros crimes. Ele já também confirmou que tem relacionamento com o tráfico de drogas na região de Pinheiros, Maranhão. Então ele ia para lá e voltava para a cidade de Teresina relacionado realmente com o tráfico de drogas. Agora, o homicídio era consequência de outros atos que ele praticava. Então ele ia para lá e voltava para a cidade de Teresina relacionada com o tráfico de drogas.